Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estava pesquisando assuntos para falar no canal, né, até que eu dei indicado com um canal de uma gamer, chama Raquel, R-A-Q-U-E-L, Gamer, né, falou assim, ah, que a gente não consegue mais viver sem streaming dos assuntos que a gente gosta e tal, e ela falou, não, que eu não sei o que, que eu não aguento viver sem Crunchyroll, não conhecia, tá, Crunchyroll, mais conhecido como rolo crocante, né, segundo o Google Translate, o que é? É um streaming de animes, o que são animes? São desenhos animados baseados em mangá, mangá é história em quadrinho, certo? As revistas, né, que é tudo mais antigo, assim, escolinha, é, turma da Mônica, o pessoal lá da Marvels, os... Sempre que você tinha, na época do jornal impresso, né, tinha lá as tirinhas do quadrinho, né, não vou dizer muito não, que eu meio... Quanto velho eu sou, né, quanto das antigas eu sou, mas é isso, anime que é mangá animado, desenho animado, beleza, aqui, ó. Eu fui até, assim, da minha época, tá, Yu-Gi-Oh! E Cavaleiros do Zodíaco. Tem Dragon Ball, aqui, ó. Eu posso trocar... É... Olha lá, eu não consigo escolher... Olha lá, tem One Piece... Solo, Livre, Jujutsu, Kaisen... Attack on Titan... Mushoku, Spy Family, Coco... Rock... Então, pra quem gosta de cultura japonesa, como eu, né... Gosto muito de comida japonesa, não é sushi, sashimi, é comida japonesa, né... Sushi, sashimi é a mesma coisa que churrasco brasileiro... Ah, comida brasileira é churrasco, ainda mais agora... Na ditadura, né... Olha lá... Girlfriend, Rising to the Hero... Tokyo Revengers... Gente, não conheço absolutamente nada... Meu negócio é comida japonesa, é japonês... E... a língua japonesa, né... E... Judô... Tênis de mesa... O que mais? A parte nerd, né... God of High School... Gente, eu não consigo escolher um... Simplesmente não tem... Nem Yu-Gi-Oh, nem Cavaleiros do Zodíaco... Nem... Nem Tokatsu... Não, vamos colocar um negócio... Vamos colocar aqui, ó... Verde, que eu gosto, né... Gosto muito de verde... Esse aqui é o símbolo do cut-roll... Do rolinho... Coloca... Continue to... Então, conteúdo animal... Então, eu já consegui... Meu Cavaleiros do Zodíaco... Né... Ó... Começa assistindo... A série... Dois episódio um... Não vou, né... Que o YouTube não gosta muito de passar... Mas aqui você pode assistir, ó... Pode tentar aqui... Vamos ver aqui, ó... Vamos por... Alfabético... Né... Gente, eu tô com medo... Eu vou... Vim aqui e mutar o site... Não sei se apareceu isso na gravação... Aqui, ó... Gente... É... É... Japonês... Né... Como... Os japoneses são bons... Em fazer anime... Em fazer... Desenho animado... Seja Tokukatsu... Seja... É... É... Incrível... Então, se você gosta desse tipo de... Informação... Acredito que conhece o Crash Row... Né... Mas se você quer... Seus amigos... Seus familiares entendam... Gostem... Né... Não tem Dragon Ball... Não tem... Fala que tem... Dragon Ball... Que tem... Mas eu não consigo trocar o meu logo... Tipo... Assim é complicado, hein... Ah, então aqui, ó... Se... 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 Não tem Dragon Ball... Que coisa... Vamos ver aqui... Ah... Tem alguns balls aqui... Gente, socorro Né Popularidade? Vamos ver os mais populares One Piece, eu já ouviu falar Jujutsu Kaisen Shangri-La Frontier Gente Mas eu não consigo Não tem Talvez Yu-Gi-Oh Talvez Cavaleiros do Zodíaco Dragon Ball Mas não entendi O traço japonês é um negócio espetacular Eu acho muito bonito Né Olha lá Não acho Dragon Ball Toca sim isso Temporada 1 Dragon Ball Né Show More Olha só 153 Gente, Dragon Ball Mas eu não acho Aqui está com uma dúvida Aqui está com uma dúvida Que eu tenho o YouTube Deso, o Facebook O Twitter O Instagram O TikTak Né Você viu que o Twitter é Twitter Não é X Não tem o símbolo do X Pessoal, eu mantive todas as minhas redes sociais Com o passarinho do Twitter Aqui O Sodíaco Vamos lá Sensei Eu não consegui aqui Mas se eu procurar Aqui Meu Deus O que é um Só toca no Premium Tem que pagar Premium Season A segunda clara é o Q Já é o estilo De que eu não gostei Né Esse aqui é o traço Que eu já não achei Tão bom como A série original A série canônica Série Eu gostei mais Desse cara aqui Esse aqui é o traço Que eu achei Mas O que vocês vão achar Eu achei muito mais bonito Esta Uma Show More Então se tem algum lugar Que você esteja procurando Seus animes Prediletos Talvez O Crunchyroll Vamos ver Qual é a facada Como é que eu faço Saber Watchlist Giftcard Logout History Tiritiritiritiritiritirit Tiritiritirit Try Premium Vai me dizer Qual é o valor Que eu tenho Ah lá 14 reais Por mês Ou Megafund 19 20 Por mês E o Megafund 200 Por ano Então 20 Não Um pouquinho Mesmo Então Quanto mais Que Eu trouxe o canal Como curiosidade Tá Porque Eu achei Interessante Acho que as pessoas Podem Né Você pode Baixar Pra você assistir Quando você não tiver Na internet Quando você tiver Você não consegue Internet Mas se você quer Assistir Os episódios As temporadas Essa aqui é Da Sony Pictures Crunchyroll Tem japonês Ah Não sei falar Em inglês Não tem problema Tem a versão Brasileira Né Eu não entendi Mais taxas E mais Ou seja Não é esse valor Aqui não Colega Ela tem Outras línguas Aqui né Vamos ver Como é Aqui Então Ó Isso aqui é árabe Tá Tá bom E como é Que volta Ixi Não sei como é Que muda De volta Aqui Gente não tem japonês Ah lá Inglês Espanhol Espanhol Espanha Português Do Brasil Português Alemão Isso aqui É o árabe Lá Russo Isso aqui Eu não sei o que é Isso aqui é Indy Não tem japonês Não tem chinês Não tem coreano Poxa vida Vamos ver Russo Aqui Ó Então ele consegue Identificar que eu tô no Brasil Né Tô em Russo Mas aqui ó Tô em Reais Bom é isso Espero que essa dica Seja útil Para alguém Como a minha língua Mais amada Depois da minha língua materna Que é o português Língua portuguesa Tão Maltratada Para os brasileiros É isso Espero que seja útil Né Que as pessoas gostam De anime E ainda não conhecem O Crunchyroll Como eu Eu aprendi Sem querer Assim Tomei conhecimento Do Crunchyroll Sem querer Querendo Procurando assunto Para o canal Fica a dica Pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado Por assistir O nosso vídeo Até o final Aqui nós temos Duas sugestões Aqui De vídeo Para se inscrever No canal Para visitar Meu site Sobre animais Queria aproveitar Se você Gostou Curte Compartilha E comente Se ficou alguma dúvida Sobre esse vídeo Se quer mais informações Perfeito Se você gostou Desse vídeo E quer dar uma gorjeta Para a gente Nós temos O Pix Que é o meu CPF 26 30 27 758 50 Aproveita Ver se está aqui Inscrito no canal Para receber As atualizações Dos vídeos Deu like Deu dislike Use a área de comentários Clique aqui Para assistir Outros vídeos Se você Quer saber Mais informações Sobre o nosso canal Você Clica aqui No conteúdo animal Aqui vai ter Um vídeo Explicando Como é que O canal funciona Nós temos As nossas Playlists Se você Não for inscrito Se você ainda não for inscrito Se for inscrito Nós temos Um vídeo Aqui Então temos As nossas Playlists Com todos os nossos Assuntos Se você Quiser ver Mais sobre o assunto Que você está vendo Nós temos Patrocinadores O link Dele está Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Nós fazemos Vídeos Longos Shorts Transmissões E transmissões Ao vivo Eu tenho Uma empresa De hospedagem De websites Conteúdoanimal.com.br Barra sites Se você já tem Um site Confere Os valores Da hospedagem Se você ainda Não tem Um site Acabou de montar O seu negócio Confere os planos De criação De websites De hospedagem Para nos seguir Nas outras Sites sociais É só procurar Por conteúdo Animal Tudo junto Sem espaço Ficou alguma dúvida Deixe na área De comentários Que eu respondo A todo mundo Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo